Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje vamos aprender um pouquinho sobre a teoria de Libras. É muito importante que você não vise só a prática, tá? Mas também a teoria, ok? E eu trouxe aqui um tema muito importante pra vocês. Com certeza você deve ter pensado, você já deve ter ouvido falar sobre variações na língua de sinais. E talvez você só conheça a variação regional, que realmente é a mais famosa. Mas tem outros tipos de variação. E hoje eu vim trazer pra vocês e também dar alguns exemplos. Então vamos lá? Primeiramente a variação regional, essa que você já conhece. É a variação que vai ter de acordo com cada estado do Brasil, tá? Então, alguns sinais aqui no Rio de Janeiro podem modificar para São Paulo. Não tô dizendo que é tudo, tá, gente? Porque a Libras, ela é uma só. Não vem com essa de que, ai, mas se eu tô aprendendo no Rio de Janeiro, eu não vou poder falar com o estudo de São Paulo. Isso não tem nada a ver, tá? A variação regional, nesse sentido, ela equivale, por exemplo, ao sotaque pra nós na língua oral, né? Eu tenho um sotaque meio carioca. De acordo com o estado que você vive, você tem um outro tipo de sotaque. A mesma coisa é a Libras, tá? Só que eu consigo me comunicar facilmente com outros surdos, tá? E aí eu posso trazer um vídeo, se vocês quiserem, explicando como isso funciona, como eu consigo me comunicar com surdos de outros estados, tá? Que eu tenho dicas maravilhosas. E aí, quer ver um exemplo? É o sinal de cor verde. Ele tem variação daqui do Rio de Janeiro pra São Paulo, tá? Aqui no Rio de Janeiro nós fazemos dessa forma, verde. Ó, verde. Em São Paulo, verde. Verde. Verde, tá? É, como eu falei, são poucos sinais. Não é tudo, tá bom? Que vai ter aí a mudança. Porque Libras, ela é uma língua só. É a língua brasileira de sinais. Brasileira. Não é língua do Rio de Janeiro de sinais. Temos também a variação linguística. E a variação linguística já muda bastante. Você não consegue, por exemplo, se comunicar com o surdo dos Estados Unidos, tá? Quer ver um exemplo? Aqui no Brasil nós utilizamos a Libras. Lá nos Estados Unidos nós utilizamos a SL. Inclusive eu sei um básico aí, tá? Se vocês quiserem eu posso trazer pra vocês também alguns sinais. A SL é American Sign Language, que aí já muda tudo, tá? É claro que alguns sinais, né? Algumas letras, alguns números são parecidos. Como eu estudo sobre, eu percebo essa semelhança. Por quê? Se você estudar sobre a história da Libras e tudo mais, você vai ver que a língua de sinais francesa, ela foi a principal, né, influência dentre as línguas de sinais. Então, por isso que tem algumas semelhanças, mas você não consegue se comunicar com o surdo dos Estados Unidos. Então, você quer ver um exemplo? O sinal de nome. Em Libras nós fazemos nome. Já em ASL é nome. Nome. E perceba que é muito diferente. Mas também a variação social, tá? A variação social, ela vai ser de acordo com cada grupo social. Então, eu tenho um grupo que tem alguns sinais. Por exemplo, um grupo de uma igreja. Tem sinais, né? Tem expressões próprias desse. Já um grupo de, por exemplo, da Umbanda, de sinais. Mas podem ter alguns sinais que um dos grupos não entendam justamente por conta dessa questão social, tá? Dessa questão de entre grupos, entre culturas, costumes, tá? Então, são aqueles sinais que é própria de cada grupo, cada costume. Nós temos também a variação histórica, que são aqueles sinais que vão mudar ao decorrer do tempo. Então, você sabe que Libras, ela vai ser uma língua, né? Tá cansada de saber disso, espero. Então, Libras, ela é uma língua por quê? Porque se você for comparar com a língua portuguesa, tudo que a língua portuguesa tem pra ser uma língua, a Libras também tem. Algumas palavras no português perdem o acento, outras ganham. Porque ela é uma língua viva, ela está em constante mudança. A mesma coisa vai ser a Libras. Ela é uma língua viva, está em constante mudança. Então, vão ter sinais que no passado eram feitos de uma forma e hoje são feitos de outra. O exemplo aqui da cor azul. Ele começou sendo feito soletrado. Todo soletrado. Depois, veio esse aqui, que hoje ainda utilizam. E agora é esse aqui. Tá? Alguns locais do Brasil ainda usam esse aqui, outros usam somente esse aqui e outros usam os dois. Aqui no Rio de Janeiro, usamos os dois. Mas esse sinal, ele tem uma variação histórica. Ao decorrer dos anos, ele foi modificando. E aí, vocês gostaram dos exemplos, da explicação? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá? Não esqueça de me seguir nas redes sociais, curtir aqui o vídeo e até a próxima.